Item de número 10, processo 48500-0061-11-2014, proposta de abertura de audiência pública, com vistas a colher subsídios e informações adicionais à proposta de revisão do plano de universalização da área rural da Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Mato Grosso e Energiza Tocantins, a partir de 2015. Relator diretor André Peptoni. Vou fazer um resumo do voto, a Procuradoria já se manifestou, a matéria é idêntica. Conforme aprovou o secretário, então, aqui mudam as suas concessionárias. Estamos com as concessionárias do grupo Energiza, a Energiza Tocantins, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, vou começar aqui lá no voto, já no parágrafo 12. Tem um pleito da Energiza Mato Grosso, então, estou no parágrafo 13, no pedido de revisão, a Energiza Mato Grosso solicitou postergar o ano limite para o alcance da universalização rural de 2017 para 2021. Informou a existência de um quadrasto de 42 mil ligações, o que implicaria investimento à ordem de R$ 663 milhões. Ressalta-se que a Energiza Mato Grosso destacou que o alongamento das metas de universalização representava compromisso firme de execução por parte do grupo, independente da existência ou não de recursos de subvenção econômica e da quantidade de ligações que se façam necessárias em função de novos pedidos que possam vir a ser formulados pelos consumidores no decorrer desses anos. E a SRD, ao fazer a análise em sua nota técnica 52, avaliou o cadastro da solicitação de ligação apresentada pela Conselha Nacional e validou 32.334 solicitações ao custo de R$ 483 milhões. Então, desse modo, a SRD propôs acatar parcialmente o pedido da Energiza Mato Grosso para prorrogar o ano da universalização rural, que antes estava presumido em 2017, para 2019 e não 2021 como pretilha concessionária. No caso da Energiza Mato Grosso do Sul, o pedido veio para postergar o ano limite para alcançar a universalização rural para 2016, para as solicitações de fornecimento localizadas fora da região do Pantanal. Esclareceu que nas localidades fora da região do Pantanal existiam 5.472 solicitações e estimou investimento de R$ 75 milhões. Já para a região do Pantanal, a concessionária solicitou que a definição do ano limite para o alcance da universalização seja realizada somente após a conclusão prevista para outubro de 2015 e a aprovação do estudo específico sobre a região do Pantanal. A distribuidora informou que existiriam 1.600 solicitações de atendimento com base em um estudo realizado lá em 2006. Portanto, esse estudo não deve estar muito preciso, esse número de 1.600. E pela nota técnica da SRD, a nota técnica de número 53 que fez o análise do estudo do pleito da Energiza Mato Grosso do Sul, avaliou-se que o cadastro de ligação que deveria ser validado deveria ser de 4.891 ligações, sem alteração significativa no investimento estimado pela empresa, que foi de em torno de R$ 75 milhões, e pontuou que isso representa também 0,7% da receita da distribuidora. E a superintendência informou que, caso sejam incluídas as ligações da região do Pantanal para a Energiza Mato Grosso do Sul, estimou um custo médio de R$ 290 mil por ligação, e esse impacto migraria de 0,7% para 5,8%. A SRD ponderou na nota técnica que, diante da quantidade e do custo de ligação a ser realizado na região do Pantanal, deveria ser avaliada a possibilidade de segregação do ano limite para o alcance da universalização rural dos municípios afetados em duas partes. Uma para o atendimento da parcela do território municipal incluída na região do Pantanal, e outra para o atendimento da parcela do território municipal localizada fora dessa região. A superintendência observou que tal segregação possibilitaria que as solicitações de atendimento na área rural próxima às redes existentes tenham o ano para o alcance da universalização antecipado. Já as solicitações de ligações situadas no Pantanal seriam tratadas de forma diferenciada. A unidade organizacional esclareceu que a vantagem para a população de forma geral seria que, uma vez atingido o ano de universalização rural para as execuções das ligações das áreas fora do Pantanal, as solicitações de fornecimento passariam a ser realizadas de acordo com os prazos e condições estabelecidos nas condições gerais de fornecimento. Já para a população residente na região do Pantanal, a proposta aumentaria o prazo para o atendimento, mas permitiria o estudo mais aprofundado de solução mais adequada para aquela região diante da complexidade que envolve o Pantanal, haja vista custos elevados e demais complexidades existentes. Dessa maneira, a SRD propôs que o ano limite para alcançar a universalização rural da energia da Mato Grosso do Sul seja mantido em 2016 para as solicitações fora do Pantanal. Já para as solicitações de fornecimento na região do Pantanal, que abrange os municípios de Aquedauana, Corumbá, Coxim, Ladalho, Miranda, Porto Murtinho e Rio Verde, a superintendência propôs que o prazo para o alcance de universalização seja definido após a conclusão que vai se dar em outubro do estudo que está sendo promovido pela Energiza Mato Grosso do Sul. E a gente acompanha essa proposta. Então, aqui eu trago o quadro com a proposta de universalização. E sobre a remanescente aqui, a Energiza Tocantins, o pedido da empresa foi estender o limite de universalização para 2019. Segundo a empresa, existe 22,2 mil ligações a serem atendidas e o investimento será de R$ 284 milhões. A SRD, ao fazer análise na nota técnica 50, valida 17,500 ligações a um custo estimado de R$ 212 milhões, o que representa um impacto de 4,1% da receita da distribuidora. Então, as condições gerais são as mesmas que mencionei no processo anterior. Adiante disso, Srs. Diretores, com apoio nessa fundamentação e no disposto no processo 48,500.0061.11.2014.29, voto pela abertura de audiência pública, de 30 de julho a 29 de agosto, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de revisão para o plano de universalização da Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Mato Grosso e Energiza Tocantins ao voto. Tem discussão. Aqui cabem os mesmos comentários e esse destaque que o diretor fez com relação ao Pantanal. Realmente, o Pantanal é uma situação diferenciada e eu acho que merece esse estudo que está sendo conduzido pela Energiza para ter uma proposta mais apropriada àquela situação. Realmente, ali não dá para incluir dentro do conceito da universalização tradicional, porque o custo por ligação é imenso, o poder aquisitivo é diferenciado e ali talvez não seja mesmo a solução normal de extensão de rede. Enfim, o estudo vai apontar. Acho que foi oportuno destacar essa região do Pantanal para fazer uma avaliação em separado. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública no período de 30 de julho a 29 de agosto de 2015, a fim de colher subsídios adicionais à proposta de revisão do plano de universalização rural das empresas Energiza Mato Grosso do Sul, Energiza Mato Grosso e Energiza Tocantins. Próximo item.